Quarta-feira, 18 de setembro. Você vai ver hoje no Fala Baixada. Pobre inacabada em Caxias causa transtornos aos moradores. Tá parado, tem um mês que aparece ninguém. Tem dia que tem 10 homens e não tem ninguém trabalhando. Perigo no trânsito. Semáforos não funcionam em São João de Meriti. É complicado, né? Não tem uma sinalização, não tem uma coisa presente, uma coisa decente. Em Japeri, um poste em mau estado de conservação pode causar grave acidente. Esse poste tá ali há anos, há anos, há anos, mas não foi nada feito até hoje. E fomos conferir o 26º Festival de Dança em Nova Iguaçu. Isso e muito mais a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite pra você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 18 de setembro. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Olha, gente, está no ar e já começa super quente, porque tem mais um bairro em Duque de Caxias, muito abandonado. É o bairro São Bento. E aí, o Gustavo Valente, o repórter Gustavo Valente, o repórter da gente, ele esteve lá. Esteve lá porque na rua Engenheiro Bernardo Saião, a situação está difícil demais. Ouvir os moradores, as reclamações, o povo está revoltado com a prefeitura da cidade. Põe na tela, agora aqui no Fala Baixada. Mauro, o bairro é São Bento, em Duque de Caxias. E a imagem que a gente encontra na rua Engenheiro Bernardo Saião é essa aqui, logo de cara. E o que a gente vai ver mais à frente é pior ainda. Vem comigo pra você ver. Olha só, várias manilhas aqui do que restou de uma obra que a prefeitura começou aqui. Começou, mas pelo visto parou. Porque essas manilhas estão aqui, olha, e já está tudo quebrado. E olha, andando mais, a gente repara que a rua está toda destruída aqui nesse local, olha, impossibilitando quase um carro de passar aqui. A gente vê aqui uma trilha de carro, mas o carro só consegue passar de um lado da rua, porque desse lado aqui é impossível. Ele vai ficar agarrado aqui, tá vendo? Seu Mauro está aqui tomando um açaizinho gelado na Engenheiro Bernardo Saião, mas a situação aqui está braba, né, seu Mauro? Está porque, só ver, a câmera mostra tudo aí, olha. Tem um mês que ninguém faz nada. Está parado, tem um mês que aparece ninguém. Tem dia que tem dez homens e não tem ninguém trabalhando. Aí o escala lê aqui, a máquina vem, mas não tem óleo, que o outro não bota óleo, o que a máquina não tem dinheiro pra botar óleo, ele fica assim, passa o que estão vendo aí. Aqui alaga, quanto joga? Alaga um pouco. Mas devido a isso aqui já deu melhorada. Aí estão esperando o quê? Depois do asfalto a gente vai ver o resultado disso aí. Tem uma promessa de asfalto aqui pra rua. Não, asfaltar isso aqui, asfaltar dali, até lá fora. Estão fazendo as obras, só que isso, estão vendo aí. O mês que ninguém faz nada. Pô, é, a gente se sente meio constrangido mesmo, cara. Infelizmente, não é só aqui não, é... Mas o local aqui da comunidade, aqui, Belfor Roxo, aqui dentro mesmo do São Beto, aqui, está tudo esburacado, entendeu? A Baixada praticamente inteira, entendeu? E a situação é muito ruim, realmente, aqui na rua. Engenheiro Bernardo Sayão. Muito complicado, realmente. Vê um motorista agora aí, olha. Acho que ele desistiu. Ah, entrou na outra rua ali, olha. Desistiu de passar aqui porque viu que essa situação aqui realmente é constrangedora. É uma rua que está muito destruída. A rua Engenheiro Bernardo Sayão, no bairro São Bento, em Duque de Caxias. É incrível como isso acontece em muitas cidades pelo Brasil afora, né? Só que na Baixada, não. Prefeitos começam uma obra, aí vai lá, vamos fazer a obra, aí começa, devagarinho. Põe a manilha, põe três manilhazinhas, mais quatro manilhas, o tempo está passando. E vai alimentando o povão. Não, calma, gente. É que isso, é que aquilo. Por que que eles vão enrolando assim, enrolando, faz logo a obra que dá para fazer em 15 dias? Bota todo mundo ali, máquinas, homens, todo mundo, material, manilha, não falta nada. Terminou a obra, 15 dias está pronto, 20 dias, 30, vamos lá. É porque vem eleição aí. Aí precisa inaugurar perto da eleição. Preste atenção se eu não estou falando isso. Você que mora aí no Parque São Bento, aí no São Bento, fica ligado, vê se não é isso. Aí vai ter lá uma festa de inauguração, aí vem o prefeito, aquela antorragem toda, um montão de gente. Essa antigamente, né? Aí chega o imperador, a família Reis, o Reisado. Aí vem o Reisado. Vem o rei Washington e vem o Reisado. Vem o Rosenberg, que é deputado estadual. Vem o Júlio Reis, que é vereador. Vem também o Guti Reis, que é deputado federal. E tem mais Reis aí. Vai precisando... Reis tem bastante lá em Duque de Caxias. Então, o Reisado vem para inaugurar. Meu Deus do céu! E o povão vai e vota neles de novo. E vota neles de novo. Vou falar uma coisa para vocês. Eu digo muito isso aqui. Depois não fica reclamando que o prefeito é aquilo, que o prefeito não faz nada, que o prefeito é lá e faltou isso, faltou aquilo. Agora votou no capeta, irmão. Agora aguenta a labareda. O povão do Salvento aí votou maciço no Washington Reis. Tem legitimidade para reclamar. Tem legitimidade. O povão votou no Washington Reis. É o prefeito da cidade. Aliás, o povão tem sempre legitimidade para reclamar. Principalmente numa situação dessa de abandono. Porque amanhece, amanhece, põe o pé na rua. Bota aqui no meu pé. Bota aqui no meu pé aqui. O pé na rua. Ó. Põe o pé na rua. Põe logo o pé esquerdo logo. Lama. E tome lama. Pode voltar. Chega de meu pé. Aqui. Aqui. Vem para mim. Aí tem de novo. Aí está chovendo lama. Aí quando não está chovendo, poeira na cara. Dentro dos móveis, dentro da sala. Ninguém aguenta. Se tiver uma tendinha ali, um cara vendendo uma comidinha. Poeira. Pô, vão comendo com poeira. Uma imundície danada. Mas lá na casa do prefeito, do seu secretário, na casa do reisado, está tudo bonito, tá gente? Lá não tem problema nenhum. Está tudo asfaltado. Não falta nada. É triste falar isso, mas é uma constatação. Você que mora em Duque de Caxias sabe muito bem do que eu estou falando. Você que mora no São Bento sabe muito bem. A iluminação pública é precária. Vai num posto de saúde. Está faltando vacina. Essa vacina agora para as crianças. Está faltando em muitos lugares. Aí vai lá. É sofrimento. Aí quer marcar uma audiência com o prefeito. Tem que ficar lá na frente de todo mundo. O prefeito recebe lá na casa dele. Eu já fui lá em Xerém. Uma multidão. Se você quiser falar qualquer coisa particular com o prefeito, ele não atende particular. Tem que falar na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. É uma audiência pública. O prefeito só fala particular quando é para cuidar do interesse dele. Aí é particular. Fecha a porta. Pois não. Aí agora para falar de reclamação, o povão para falar com o prefeito? Nada de particular. É, está bom. Falar com todo mundo na frente. Desde que a solução viesse. Só que não vem. Demora demais. Sabe o que demora também demais? Perto do Shopping Grande Rio. O repórter Marcelo Lima fez uma constatação lá. Os sinais de trânsito, o pessoal chama de semáforo. O nome é feio para cacete, né? Semáforo. Eu não sei se é semáforo ou semáforo. É aquele sinal de trânsito. Fica verde, vermelho, uns tem amarelo também. Ali nem tem verde, nem amarelo, nem azul, nem cor nenhuma. Está sempre escangalhado, sempre quebrado. É uma vergonha em São João de Miriti. No governo do Sandro Matos, lembra dele? Ele colocou sinais de trânsito em tudo quanto é lugar. Só uma semana, um mês e tal, estava perto da eleição. Olha o negócio da eleição. Tinha que ter eleição de seis, seis meses, que eu acho que a gente corria para fazer. É mesmo. Mandato podia ser de seis meses. Prefeito pode se reeleger quatro vezes. Ou oito vezes. Mas o mandato tem que renovar de seis, seis meses. Era uma ideia, não. Eles iam sair correndo para fazer tudo. Botar para funcionar. Porque esse negócio de quatro anos não dá. O cara deixa, vai enrolando. Aí dá tempo de xingar a mãe dele, falar isso do caramba quatro, não sei o quê. É triste. Olha só essa constatação do Marcelo Lima. Põe na tela. Um verdadeiro nó no trânsito em São João de Miriti. Porque a sinalização aqui não funciona, não. Aqui tem semáforo, mas os semáforos estão apagados. O fluxo de carro aqui é muito grande. Inclusive tem uma escola ali. Chega o momento das crianças atravessarem. É uma dificuldade. Porque o sinal não funciona. Só vive desse jeito que está aí. É uma dificuldade para as pessoas atravessarem. Idosos, deficientes. Tudo para atravessar aqui nesse pedaço aí. Realmente. É uma dificuldade. Já vi pessoas até ao atravessar cair aqui. Pessoas de idade. É muita dificuldade mesmo. Está precisando de uma sinalização aqui. De um controle. Porque aqui é caótico. Inclusive há muito engarrafamento. Às vezes há entradas de carro. Uma colisão com o outro. É difícil. É muito difícil. Aqui é a saída da Dutra. Ali, a vinda da Dutra. Nas minhas costas é o viaduto que dá acesso ao shopping Grande Rio. Mas repare bem o que a moradora reclamou aqui. Um, dois, três e aqui do outro lado, quatro. Nunca funcionou. O daqui nunca funcionou. Por isso que vive tendo acidente. Tem acontecido muito. E não é só também os acidentes, não. Os assaltos também no sinal também. Que acontece frequentemente aqui. O assalto, em vez de demorar vinte, também não poder passar aqui, poder atravessar para o outro lado. É complicado, né? Não ter uma sinalização, não ter uma coisa presente, uma coisa decente. É uma vergonha, né? Isso é uma vergonha, né? O senhor mora aqui há quanto tempo? Ah, tenho vinte anos aqui. Há vinte anos o senhor nunca viu melhorias? Nenhuma, nenhuma. Nenhuma melhoria, sem dúvida. Tá complicado viver em São João? Complicadíssimo. Complicadíssimo mesmo. Agora me diz uma coisa, e o IPTU? Sabe como é que é, né? Não, me conta, me conta como que é o IPTU. Altíssimo. Não sei porque o IPTU é que consegue ser o mais alto do daquilo. É que o IPTU é muito caro. Já os serviços que cabem à prefeitura não estão em dia? Não, não mesmo. Já tem o quê? Mais ou menos três anos que a gente passa aqui. Cadê o simáforo aí? Cadê o sinal? Não tem nada. Olha como é que fica isso daí, ó. Entendeu? Aí acontece acidente. Aí de quem é a culpa? Aí fica um jogando a culpa para o outro. Já presenciou acidente? Já, já presenciou acidente, sim. Mas duas vezes. É carro de lá, carro indo para lá e a gente não consegue passar. Aí para passar tem que ficar forçando. Não é onde aconteceu o acidente. Mas é São João de Miriti, né? É isso aí que a gente está vendo. Agora quando chega a eleição, está todo mundo na tua porta querendo voto. Mauro, e eu me arrisco no meio dessa confusão para encerrar essa matéria e deixar uma pergunta. Quando esse semáforo irá funcionar? Ah, papai, esse Marcelo Lima, ficou boa a reportagem do Marcelo Lima, gostei. Só que ele se arrisca demais, ele se arrisca, está no meio do trânsito. É que o povo, está meio daquele tamanho ali, né? O cara que deu uma trombada com o carro no Marcelo Lima é perda total para o carro. É ele e o Vange, estão disputando assim, o Marcelo Lima na altura e o Vange na largura. Qualquer um dos dois que for atropelado, o dono do carro está ferrado. Certo é o seguinte, gente, sinceramente. Não é feio demais. Não é feio para o prefeito. Não adianta vir varões ligados para a gente e falar, Ah, o compadre é o Coronel D'Ambrosi, que é o secretário de... Que Coronel D'Ambrosi? O Coronel D'Ambrosi está fazendo um excelente trabalho lá. É um dos poucos que trabalham lá na Prefeitura de São João de Miriti. Nem o prefeito trabalha tanto quanto o meu amigo Coronel D'Ambrosi, né? Porque é meu amigo. Também é porque é meu amigo. Amigo meu também não tem defeito. Eu gosto do Coronel D'Ambrosi e o jeito dele de administrar. Agora, aqui, tem que ter recurso. Vem nessa aqui, vem aqui, nessa aqui. Tem que ter recurso. Se não tiver recurso, aí não tem coronel, não tem general que dê jeito mesmo. Pode ser general, marechal, cabo, sargento, qualquer um. Major, para falar em major. Aí, aí, não tem como. Não tem como dar jeito. Tem que ter recursos. E existem recursos do governo federal para cuidar do trânsito. O que não tem em São João de Miriti é competência gestora. Um prefeito que coloca a mão na mesa e fala, ó, eu quero, eu quero resolver isso. Quando o prefeito vai, tudo... Aí não dá. Para ele está tudo liberado. Mas, olha, doutor João, deixa eu falar. O tempo seu está acabando. Felizmente, porque Miriti não está aguentando mais esse lero-lero, essa enrolação sua e de uma galera que está ali em volta do senhor, no gabinete, contadores de histórias, que vem blá, 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 pensando que o povo é bobo. O povo não é bobo, não. O povo confiou no senhor, o senhor falou que ia montar uma equipe de gente competente, de gente dedicada, de gente que ama São João de Miriti e até agora a gente não estava vendo porcaria nenhuma. O contrário. Muitas reclamações, muitas denúncias, muitas denúncias e pouca ação. Pouquíssima ação. Já tem um ano e pouco de governo. Vê se o senhor, pelo menos nessa parte do trânsito, faz um ordenamento aí, faz um investimento, traga recursos. Por falar em trazer recursos, São João de Miriti elegeu dois deputados federais. Um é o vice-prefeito do doutor João, que é o Gelson Azevedo. Pode trazer recursos. O outro é o professor Josiel, que já chegou na Câmara Federal falando que quer ser prefeito de Miriti. Ô, Josiel, professor, se o senhor queria ser prefeito, para que foi candidato a deputado federal? Não quer ficar lá, não gostou, é isso? Ah, Brasília é muito ruim. Então renuncia. Renuncia o mandato. Agora já botou o pé lá, já está falando, ah, eu estou em campanha porque eu sou candidato a prefeito, porque São João merece, porque tem que ter uma gente, uma pessoa que goste da cidade, que ame a cidade. Então, por enquanto, enquanto o senhor está lá, já que não tem coragem para renunciar ao mandato, não vai renunciar, né, que lá é bom pra cacete, não vai renunciar nunca. Traga recursos. Não importa se o prefeito é do seu partido, se o prefeito é candidato à reeleição, não importa. Os deputados federais, esses dois, Gelson Azevedo e o professor Josiel, e mais todos os outros que tiveram votação expressiva, ou que gostem da Baixada ou de Miriti, mande recursos para poder fazer o ordenamento urbano, para fazer uma sinalização de trânsito bacana, à altura da nossa gente. Gente, o povão de São João de Miriti agradece e merece. Brincadeira isso, hein? Olha só, outra bagunça, tá sabe onde? Em Japeri. Em Japeri. Tá uma confusão danada. Olha quem foi a repórter que teve lá. Deixa eu ver. Camila Nobre. Lá, engenheiro pedreira, bem no centro. Tá precário demais. Tá precário demais por lá. Vamos, põe na tela a matéria da Camila Nobre. Mauro, a gente estava passando aqui pela estrada Santo Antônio, bem no centro de Japeri, e alguns comerciantes pararam a gente para mostrar a situação desse poste aqui. Olha a base desse poste como tá. O poste tá se desfazendo, tá esfarelando. Eu vou até mostrar aqui, ó. Ó, eu não vou nem puxar, porque tem um pedaço aqui solto. O lado de cá tá ainda pior. Tem uns ferros aqui à mostra e tem um buraco, ó. Correndo o risco de alguma criança passar, encostar aqui e acabar levando um choque. E teve um comerciante que falou pra gente que ele já fez várias denúncias na Light. Sabe o que os funcionários da Light que passaram aqui e ele parou pra falar desse poste? Sabe o que os funcionários responderam pra ele, Mauro? Manda um e-mail pro Fala Baixada que só eles podem resolver esse problema. Com certeza, se nós tivéssemos ferramenta pra consertar isso aqui, esse poste não estaria desse jeito. Esse poste tá ali, ó, há anos, há anos, há anos, há anos, mas não foi nada feito até hoje. Você tem que olhar, né? Ninguém cuida, né? Descaso mesmo, porque a gente liga, a gente fala a situação, o que está se passando. Ah, que eu vou mandar uma equipe aí pra averiguar. Mas ninguém vai, não vai. E se vai, eles olham e não querem nem saber. Porque às vezes por um ou dois pagarem conta e o restante não, aí eles acham que ali não precisa fazer nada, entendeu? E isso aí é uma coisa que é muito triste pra gente, que somos da população Engenheiro Pedreira, igual eu, nasci em Engenheiro Pedreira. Então, quer dizer, a gente vê isso aí e vê que aqui, pelo tempo que se passou, mudou muita coisa, mas em compensação, veio o descaso, igual a gente vê. Os políticos só querem entrar, né, encher o bolso e mais nada. Mauro, você tá vendo aqui atrás de mim, cheio de criança, logo ali na esquina tem uma escola, e esse poste nessa situação aqui é um perigo. Eu tô pensando, Mauro, chamar o Gustavo Valente, que ele é especialista em achar poste nesse estado, você vai ficar muito triste se a gente te deixar aqui no Fala Baixada? Porque eu tô pensando em chamar o Gustavo pra gente trabalhar lá na Light, pra ver se a gente consegue resolver esse descaso que a população aqui de Japeri tá sofrendo. Que ideia dessa Camila, hein? Quer tirar o Gustavo daqui e botar na Light? Tô entendendo, não. Ó, Camila, o problema não é esse. O problema é o olhar dessa gente quando olha pra Baixada Fluminense. O olhar é muito diferenciado. Ele não tem... Quando vem aqui na Baixada, ele volta o dedo no nariz, assim, ó, nojo. Ah, pra falar de botar o dedo? Aqui, graças à iniciativa do Luiz Felipe Rodrigues, o óleo de peroba voltou. Ó o óleo de peroba aqui, pra passar na cara de pau desse pessoal da Light e em muitas autoridades públicas que não têm iniciativa de solução. Não querem resolver porcaria nenhuma. Vamos passar o óleo de peroba? Ó o óleo de peroba limpa, lustra e renova. Tem esse óleo de peroba em casa? Não é um comercial, mas bem que poderia ser, né? Mas é o melhor, né? Minha mãe já usava, minha avó usava óleo de peroba. Eu vou continuar usando e agora muito mais aqui com a gente pra passar esse óleo de peroba na cara, ou seria na fuça, dessa gente que não gosta da gente. Tecnologia Atendimento Fará blindagem Satisfação do cliente Segurança para a sua família Fará blindagem Fará blindagem Tecnologia a serviço da vida Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho No dicionário No dicionário Pioneirismo Olha só gente Um assunto relevante que nós, da Baixada Fluminense, nós que amamos a nossa região Não podemos perder de vista. Temos que cobrar de todo mundo De vereador a presidente da república Cobrar com insistência toda vez que enxergar um político Enxergar um candidato Enxergar um secretário de estado Enxergar uma autoridade pública Vamos todos nós tocar nesse assunto Eu não estou fazendo outra coisa Desde o dia daquele incêndio Não foi no hospital Badim não Que aquilo ali teve atuação do corpo de bombeiros Da comunidade Todo mundo juntou Aquilo foi uma fatalidade Como todos O incêndio É uma fatalidade Teve ontem O caso de um pai Que morreu junto com o filho Angolanos E o filho acabou morrendo Em razão do incêndio Todo dia tem ocorrência Envolvendo incêndios Batidas Colisão Coisas que dependem da atuação Rápida Do nosso corpo de bombeiros Claro que o corpo de bombeiros É uma instituição Que merece todo o nosso respeito Agora Tem um município Na Baixada Fluminense Tem três municípios Que não tem sequer Um destacamento Do corpo de bombeiros Aí já é demais Aí já é É querer brincar Com a nossa cara Com a nossa paciência É abusar Da paciência De todos nós Estou me referindo A três municípios Importantes da Baixada Fluminense Guapimirim Japeri E Mesquita Minha querida Mesquita Japeri Semana passada Um incêndio Num posto de gasolina Por sorte Não levou A perda de vidas Mas pessoas Ficaram Ficaram machucadas Ficaram queimadas Foram vitimadas Em um posto de gasolina Engenheiro Pedreira E Japeri Não tem sequer Um destacamento Um destacamento Do corpo de bombeiros Aí eu fiquei aqui Já estou andando Com ele O papel já está aqui No meu paletó Estou andando Em tudo quanto é lugar Quando encontro Um deputado Deputado Só sabia que Guapimirim Não tem corpo de bombeiros Só que Guapimirim Foi emancipado Em 1990 Está aqui Anotei Para não esquecer Pedir a Luiz Felipe Rodrigues Que sempre nos socorre Com a sua competência Sua capacidade Luiz Felipe Levanta Quanto tempo Foi emancipado Guapimirim Ele já me respondeu 29 anos Quantas mil pessoas Moram lá Segundo o IBGE 51.483 pessoas Deve ter um pouco mais Mais de 50 mil pessoas Em Guapimirim Emancipado Há 29 anos E não tem Um corpo de bombeiros Não é uma vergonha Isso Outro Japeri Toda hora tem acidente de carro Tem botijão de gás Que explode Tem uma atuação Medíocre Do corpo de bombeiros Que não fiscaliza Empresas que não são Fiscalizadas Porque não tem Corpo de bombeiros local Aí vem de outro município Vão deixando pra lá Deixando pra lá Aí quando a desgraça Acontece Aí o corpo de bombeiros Aparece Não pode ser assim Tem que ter uma ação Preventiva Eficaz Presente Próximo Então Japeri Foi emancipado em 91 Tem 28 anos De emancipação Não tem um corpo de bombeiros Um destacamento Uma viatura Um homem Não tem Mas tem 95 mil Quase 100 mil habitantes Não há vergonha isso Vamos pra Mesquita Emancipada em 1999 É 99 Aqui? 20 anos 20 anos de emancipado Tem 168 mil Quase 170 mil habitantes Também não tem corpo de bombeiros Em Japeri Nós fizemos uma reportagem Ela tem área destinada Conversamos com o secretário de governo Em Mesquita Tem tudo prontinho E não inaugura O que que tá faltando? Aí me disseram Eu tive a informação Vou dar uma ainda lá Lá em Cordeiro Município importante Do nosso estado Onde reside o comandante geral Do corpo de bombeiros O coronel Rouba Roubadei Aí lá não falta Lá tá tudo certo Me disseram Gente que mora em Cordeiro Que o coronel Rouba Dei Atual comandante geral Do corpo de bombeiros É candidato a prefeito De Cordeiro Pode ser candidato A qualquer coisa Mas não pode Abandonar a Baixada Fluminense Esse descaso É diretamente Ligado Ao comando geral Do corpo de bombeiros E a responsabilidade Direta do seu comandante Se tem desgraça Acontecendo Por falta Da atuação Do corpo de bombeiros A responsabilidade É do coronel Roubadei Se não tem Corpo de bombeiros Em Japeri Se não tem Em Guapemirim E se não tem Em Mesquita É dele O único culpado É o coronel Comandante geral Do corpo de bombeiros Esse tal Coronel Rouba Rouba Como é? Roubadei Brincadeira, hein? Brincadeira, hein, coronel? Ah, não dá pra aturar isso, não Vamos continuar aqui Ah, é Na rua Itacuruçá No Parque Tietê São João de Miriti Tem risco de acidente Vamos mostrar Põe na tela A situação da rua Itacuruçá Tá tão ruim Que até a coleta de lixo Tá demorando pra chegar aqui Porque, olha A situação é realmente complicada Olha a quantidade de buracos Que a gente encontra Nessa rua aqui De São João de Miriti No bairro Parque Tietê Tá vendo? É muito buraco E a gente vai subir Pra mostrar Que esse Não é o maior problema da rua Tem problemas piores Ali na frente A gente vai ver um problema sério Que pode se tornar uma tragédia E a prefeitura não vem aqui Pra resolver isso Andando A gente percebe Que os problemas são muitos Aqui tem uma espécie de concreto Que os próprios moradores fizeram Mas, olha só A situação já é essa aqui Toda quebrada Toda destruída Aqui, olha A fiação Passa uma rede da Light E passa uma rede de telefonia aqui Que cabe a telefonia Tá vendo? Olha a situação dessa fiação Baixa já Tá vendo? Olha lá aquele emaranhado de fio Uma situação bem ruim Aqui, olha A situação de lama Andando mais A gente segue aqui na rua Pra mostrar Ali, olha O problema principal, Mauro É um pouquinho distante aqui A gente vai andando Pra mostrar Que a rua está desmoronando Boa parte da rua Já caiu E a situação É essa aqui E se torna uma situação Bem perigosa Tá vendo? Vamos mostrar com detalhes Aqui pra você Olha aqui, olha A rua continuava aqui E olha Segundo os moradores Ela chegou aqui E desbarrancou E olha Tem casa ali embaixo Olha O que torna A situação Ainda mais preocupante E tem uma outra casa aqui Se continuar desmoronando Daqui a pouco Pode atingir a estrutura Dessa casa E vir causar Um acidente muito grave aqui A prefeitura de São João de Miriti O doutor João Tem que vir aqui A esse local Para observar Essa situação E tomar Alguma atitude Porque do jeito que está Não pode ficar E a situação Pode se tornar Uma tragédia Em bem pouco tempo É até difícil Aí Aos pouquinhos Vai com a chuva Isso começa a querer desmoronar A gente fica sem poder Quase passar Mas o pior de tudo Aqui é a buraqueira Aqui fica a dificuldade De passar Aqui O que falta Mesmo aqui É melhorar a rua O calçamento aqui E aqui tem problema De água também Ah, tá faltando água aqui Também falta muito Só um dia por semana Então tá faltando tudo aqui, né? É, água aí, ó E o calçamento A gente vem aqui Pelo sacrifício Pela luta que tem, né? Pelo salário Tudo, mas vai levando assim Então é um negócio perigoso Até carro já caiu aí Nesse lugar aí Entendeu? Então a gente Pede às autoridades Que venham pro nosso lado É... Dar um respaldo Entendeu? Fazer o básico Entendeu? Fazer uma... Uma encosta aí Pra parar de a rua diminuir Porque a rua tá cedendo Entendeu? E fica difícil pra gente Se o senhor tivesse que dar Uma nota de 0 a 10 Pro governo de São João de Meriti Qual nota que o senhor daria? Eu daria uma nota 5 Porque ele não tá fazendo Aqui em outros bairros Mas aqui no nosso lugar Não tá fazendo Entendeu? Não tem Coisas nenhuma Em benefício Do nosso bairro Para que tinha tê O Aluã É um dos moradores Aqui da rua Itacuruçá E é um dos mais prejudicados Aluã Conta pra gente Sua situação aí, cara Sim, ali a gente Morava ali Ali, bem dizer Era uma escada Conforme veio a chuva Do mês para retratar Acabou caindo tudo Desabou E acabou prejudicando Bem dizer A rua toda, né? Você ficou sem casa? Como é que foi isso? Não, eu não fiquei sem casa Porque a minha casa É uma das últimas Mas acabamos Ficamos sem caminho Para poder subir Para a rua Aí a gente fez Uma escada provisória ali Para poder a gente Estar subindo Só que mesmo Com essa chuva A escada De vez em quando Ela sai do lugar E a gente Depois que passa a chuva Tem que estar colocando Tudo de novo No lugar Para poder subir É uma situação Sacrificante A prefeitura Vem aqui ao local Como é que é? Não vem Bem dizer A gente está esquecido E o carnê do IPTU? Também A gente paga Mas não Mas o carnê chega? Com certeza O carnê chega Mas de benefícios Nenhum Nenhum A gente se sente rejeitado Esquecido Que às vezes A gente precisa De um amparo Da prefeitura Mas Eles não Colaboram É triste Não é, gente? É triste demais Não estou falando ali Nós não estamos Pretendendo Pedir coisas Que a prefeitura Não vai poder cumprir Está certo? Uma contenção De encosta Eu tenho Noção De que Se falar De uma contenção De encosta Talvez Nem o orçamento Todo da prefeitura De São João de Miriti Vai ser possível Vai ser capaz O recurso Todo Não dá para fazer Agora Os deputados Federais Cadê o doutor Josiel? Doutor Josiel Consegue um recurso aí No Ministério da Infraestrutura No Ministério Eu sei de onde Nesse É do PSL O doutor Professor Josiel É deputado federal Pelo partido Do presidente da república Nosso presidente Bolsonaro Que pode ajudar Um projeto bacana Vai lá no doutor João Pede assessoria Lá da prefeitura Para ver se tem um projeto De contenção De encosta E traga recursos Federais Aí vai poder Agora Uma escada Aí o doutor João Pode resolver Né Perfeitinho Ruizinho Esse doutor João Zinho Oh meu Deus Do céu Tudo hinho Ruizinho Enroladinho Incompetente Zinho É Eu te falar Seu hinho Brincadeira Uma escada Dá para fazer Não dá É possível não Será que não Uma ajuda ali Para a comunidade Vamos fazer um mutirão Domingo Eu vou para lá Gustavo Não sei se vai não Porque ele está lá Com o negócio de moda Aí ele é estilista A madame lá também É Também é estilista Aí outro dia Está na feira hype Outro dia está Não sei aonde Outro dia Aí não vai Esquece ele Mas tem uma galera Que é capaz de ir Pegar o pessoal lá Do Galo Branco Para ajudar a gente Não? Também não? Acho que eu só vou sozinho Mas eu vou Não importa Não vou chamar ninguém Comigo não Que aí vai falar Ah não posso Domingo não posso Outro não posso Nunca pode Mas eu vou poder Mas e o prefeito Que podia encabeçar A ideia lá Ir lá Chamar os engenheiros Da prefeitura Tem vários lá Bons engenheiros Recomendar Vamos fazer um projeto aqui Para melhorar Pelo menos a acessibilidade Aqui Vamos melhorar essa escada Vamos fazer uma escada nova Não anda Nem empurrado Impressionante Ontem dois zapes aqui Situação precária na estrada Ayrton Senna Antiga estrada Quebra cangalha No jardim Patrícia Belforrocho Mandou para a gente O final de zap 9388 Está aqui Já está ali Olha que situação isso Olha Olha o ônibus Daqui a pouco Segura aí Aí tem um outro zap Aqui ó Poste deteriorado Na rodovia Presidente Dutra Quilômetro 184 184 Ao lado do Posto de gasolina Mata Virgem Comendador Soares Lá em Morragudo Final de zap 7561 Olha ali Olha esse poste Gente Olha esse poste É na beirada da Dutra? É com a nova Dutra? Será? Vamos ver Vamos ver primeiro de cá Vamos ver aqui Olha a situação lá Do Jardim Patrícia Em Belforrocho Olha lá A situação é ruim demais Libera isso aí Vamos vendo Olha lá Esse ônibus É da Santo Antônio? Não sei se é da Santo Antônio Parece que é da Santo Antônio Uma rua Nessa situação O morador mandou uma fotografia Só para mostrar O estado de abandono Da antiga estrada Quebra cangalha Que recebeu o nome de estrada Ayrton Senna Se o nosso Ayrton Senna fosse vivo E visse essa imagem aí Ficava revoltado Como todos nós ficamos Ao ver uma situação como essa aí Triste demais E o povão Só se ferrando Vamos lá Aqui na Posto de gasolina Pé do Mata Virgem Ali na rodovia Presidente Dutra Cadê? Poste também Todo ferrado É com a light aí Olha lá Uma área de transmissão Se é baixa tensão Se é alta tensão Aqui é esfio grosso Olha como é que está o poste Podia estar na rua Da casa do presidente Do presidente da light Gosta aqui Aqui Da rua do presidente da light Não pode né Alô Mauro Ramos Abandonou o povo da baixada Cansou né Mauro Ramos está cansado É porque muita demanda Ele não cumpre em porcaria nenhuma Fica comprometendo Um tremendo profissional Que é o meu amigo Mauro Ramos Lá da assessoria de imprensa da light Que muitas e muitas vezes Tem nos socorrido Mas que de uns tempos pra cá Largou de mão É triste demais Agora tem mais problemas Em São João de Miriti Dá-lhe São João Na rua Arthur Sendas Arthur Antônio Sendas Problema em Miriti Moradores reclamam Do abandono Põe na tela aí Porque a reportagem É do Aércio Lobão O repórter Do povão Mauro fala baixada Está de volta Na cidade de São João de Miriti Agora estou na rua Arthur Antônio Sendas Problema Mauro Porque a rua está com muitos problemas Na verdade Olha só Diversos buracos Olha o tamanho desse buraco A gente chega a ver aqui Olha só A gente vê ali Acúmulo de lixo A gente sabe que todo esse material aqui Mauro Não vem voando Alguém descarta aqui A gente vê lixo Tem resto de imóveis Tem tapetes Colchão Ou seja Acabou virando Um ponto Ilegal De descarte De detritos De lixo De resto de imóveis De materiais de construção Até mais de cinco meses Quem está reclamando na prefeitura O prefeito não está nem aí com a gente Aqui a gente tem que entregar barata É lixo É rato É barata Hoje o tempo está bom Mas olha só Devido a água que vem do Lava Jato Acaba acumulando Nessas poças Que são os buracos E acaba Correndo para cá Para dentro dessa travessa Olha só o caminho que faz Que os nossos Cinegrafistas vão mostrar E vai tomando aqui Todo o espaço dessa travessa E os moradores acabaram Tendo que fazer aqui Improvisando Quebrando aqui A tampa Como é que é dia de chuva aqui? É água dentro das casas Aqui tem que quebrar Para a água Conectar a manilha Para poder a água descer Eu mexo nesse bueiro aí Toda semana aí Tento desentupir Para fazer o melhor Para a gente Para os moradores Certo? Sendo que Não sei o que acontece Eles falam que está entupindo Dando retorno Mas a prefeitura Vem aí e mexeu Falaram que Não tem jeito Falaram que Acho que tem que desentupir Mesmo Está quebrado Uma manilha aí Tem uma manilha quebrada Para dentro aí Que eles falaram Apesar de ser uma rua estreita Tem movimento, Mauro Caminhões pesados Passam por aqui Carros Vou dar a volta É difícil de acessar aqui Mas a gente consegue A gente vai disputando aqui o espaço Vou conversar com o morador Que está me trazendo outro problema Olha aqui Essa árvore, Mauro Olha a situação dessa árvore Ela engana Do lado de lá Parece que está inteirinha Mas ela já está toda destruída A gente vê que já Foi queimada Provavelmente Tentaram queimar o lixo aí No entorno E ela ficou desse jeito Só que nós já Paramos essa árvore aqui E aquela lá Só que ninguém toma providência Entendeu? O meio que nós temos De ela cair Alguém tocar mais fogo aqui E cair em cima da rede Se tocar na rede Já era Cair em cima do carro O paio cair em cima de alguém E por isso que as pessoas Ficarem sem luz Aqui no final da rua Arthur Antônio Sendas A gente chega Exatamente Na rodovia Presidente Dutra A nova Dutra Colocou isso aqui Porque justamente Porque não pode sair carro Para sair na Dutra aqui O que é que acontece? É uma área Que tem assalto Constantemente aqui Os caras vêm Tem as pessoas no ponto E faz arrastão Está entendendo? Então É complicado Fora as motos Que vêm Assalto o povo lá na frente E fogem por aqui E a gente estava querendo ver Se a nova Dutra De repente Fechasse isso aqui Deixasse só a passagem Para pedestre Entendeu? Porque não tem condição De ficar passando moto aqui Assaltando o povo lá E a gente Sem poder fazer nada E no final da rua também Mauro Tem o depósito Do supermercado Inter Os caminhões Que vêm fazer as entregas Aqui na Inter Eles são altos Então Eles entram lá pela frente Aí A nossa rua Fica aí totalmente Arrebentada Por causa do peso E arrebentando A fiação Nós não temos mais Telefone fixo Porque o telefone fixo Aqui não para Ele conserta hoje De tarde Já está arrebentado Porque um caminhão Passou logo depois E arrebentou Prefeitura É só nome Prefeitura Porque na verdade Os gestores Não estão nem aí Essa é a verdade Está todo mundo São João de Miriti Está às traças Boa Aqui Fecha aqui São João de Miriti Está às traças Sabe o que é isso? Traça aquilo Negócio que sai Comendo tudo Gente descompromissada Os roedores Bota um monte de traça É rato Para tudo que é lado É traça Comendo tudo É gestor incompetente É gente Que engana o povo Na época da eleição O Vão de Miriti Acreditou E agora O Vão está só se ferrando Outra coisa Que eu quero falar O dono desse supermercado Inter Podia ajudar ali também Né Podia ajudar Está em uma zona De conforto Mas chama para ajudar Para ver Olha os funcionários Do Inter Dois só Para fazer uma manutenção Daquele trecho de rua Que a maioria É arregaçada lá Por conta dos caminhões Das carretas Que vão entregar ali No Inter Esse cara do Inter Também Vou te falar Agora o prefeito Tem que ir lá Alô dono do Inter Recebeu o prefeito O prefeito Já que o cara Não vai lá No gabinete do prefeito Ele também não deve convidar Para tomar um café com ele Ele vai lá no Inter Procura o dono Quem é o dono Desse supermercado Inter Aí você que é o dono Dá para botar dois funcionários Admitir dois caras Serviços gerais Para fazer a manutenção Da rua Onde está instalado o Inter Eu se sou prefeito Ia pedir colaboração Do empresário É ué E que também queria dizer Uma outra coisa Não são todos os motoqueiros E motociclistas Que são assaltantes E bandidos Então ali é para facilitar A vida dos sérios Né Da gente séria Agora o Inter Também pode bancar ali Um monitor Um monitoramento Uma coisa que o supermercado Pode fazer É Para se tiver um evento Qualquer Uma confusão Uma roubadeira lá Do ágio lá Já tem tanto ladrão Roubando tudo Quanto é lugar Né gente Aí é triste demais O certo é ouvir o morador O morador tem uma solução Tem uma ideia Mas quando Tu está com uma tosse brava Já pegou para o outro Um tosse de um lado O outro tosse do outro Eu vou mandar vocês lá Na doutora Daniele Vasconcella Que é pneumologista Para cuidar de vocês Um está O outro Vai pegar em mim Esse troço aqui Pelo amor de Deus Não é contigo não amigo Eu sei que Felizmente Não transmite pela TV Porque senão Vocês estavam ferrados Porque o tosse O tosse é danado Ele tem um Não sei o que É algum cabelo Que engoliu o cabelo Deve ser Mas esse é outro assunto Que eu estou Que o cara Estou concentrado aqui O cara está Aí eu estou Daqui a pouco a Lili Bom gente Esse que eu queria falar Porque a gente brinca e tal Mas é sério demais Quando a gente vê uma cidade Como São João de Miriti A gente ser obrigado A concordar Com o morador Que acabou de dizer A cidade Está entregue Às traças É ruim demais isso né Tecnologia Atendimento Fará blindagem Blindagem Satisfação do cliente Blindagem Blindagem Segurança para a sua família Fará blindagem Fará blindagem Tecnologia a serviço da vida Só existe um lugar Onde o dinheiro vem antes do trabalho No dicionário Pioneerismo Qualidade de ensino Excelência nas instalações Responsabilidade social E consciência ambiental Venha para a Unig Seu futuro começa Na mais bem preparada Universidade da Baixada E do Noroeste Fluminense Unig Unig Universidade Iguaçu Estamos mais uma vez de volta Com o nosso Fala Baixada Agradecendo imensamente o prestígio da sua companhia Viu gente Quero mandar um abraço aqui para o Tiago De Xangrilá Belfor Roxo Aqui Alô Tiago Está dizendo para a gente Mauro Boa noite Parabéns pelo programa Estamos aqui ligados Obrigado hein Muito obrigado Também o Kaique Celeiro Também de Belfor Roxo Manda um oi 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 Kaique Vejo todos os programas Um abraço grande Abraço para todos vocês aí De Belfor Roxo Nancy Rita De Santa Cruz Parabéns Mauro Pela sua volta a CNT Também gostei muito de voltar para casa aqui Porque a CNT Sinceramente É a TV que defende você Uma TV que coloca no ar um programa como o nosso Um programa propositivo Só pode ter compromisso com o povão Então a CNT tem compromisso com a nossa gente Tem compromisso com você Então eu vou mandar um abraço para o Orlando Ele é de Duque de Caxias Caxias Esse programa é nota mil Estou ligado Manda um alô para o bairro Parque Capivari Alô Capivari Um grande abraço para vocês Agora vou chamar a atenção de todos vocês Para uma matéria super importante Bem aqui na aberta Olha só Em Nova Iguaçu No Top Shopping Um importante shopping da cidade Se não o mais importante shopping Um shopping bem bacana Acontece anualmente Um festival de dança Quem comanda esse festival? A bailarina Tereza Petsolti Essa última semana foi uma semana dedicada à dança Nós estivemos lá A reportagem é do Marcelo Lima E também do Aécio Lobão Vamos acompanhar Mauro Fala Baixada Veio até o Top Shopping Nova Iguaçu Para acompanhar O 26º Festival de Dança De Nova Iguaçu Eu venho fazendo esse festival E continuo com a mesma motivação de sempre A gente é um celeiro de talentos A Baixada Fluminense Tem muita gente boa Que precisa desse espaço Precisa mostrar o seu talento E essa é uma excelente oportunidade E os alunos As pessoas que estão concorrendo Também ficam empolgados Até porque a gente está vindo Que tem uma pré-seleção Para escola e teatro Bolshoi Sim Esse voltar com tudo Inclui Voltar com a parceria Do Bolshoi Brasil O Bolshoi Brasil Esteve em Nova Iguaçu Em mais de 100 candidatos Olha isso Da região Fazendo prova Para se tornar um barulho profissional Em uma escola Que é de nome mundial Que é o Bolshoi Bolshoi é na Rússia E a única filial no mundo É aqui no Brasil Em Santa Catarina Em um ambiente totalmente familiar A Tereza Pedsolde promoveu o 26º Festival de Danças no Top Shop E nós vamos conversar agora com essas pessoas maravilhosas que estão aqui assistindo Meu amigão Você trouxe a sua família para assistir esse evento O que vocês estão achando? Estão achando ótimo Muito bonito Bacana Todos os parabéns Muito legal Bacana mesmo E você? Eu reparei dali que você está com um rosto Uma afeição tão boa Tão feliz Está muito satisfeito assistindo o evento Maravilhoso Adorei Tudo de bom Valeu a pena ter vindo? Valeu Valeu Dá um frio na barriga toda vez que a gente se apresenta Mas é normal Mas a gente tem que dar de tudo Tudo de si E é o amor à dança O coração está na boca O nervosismo é sempre Pode ter sempre Porque o nervosismo é o mesmo Eu costumo dizer que se cada um fizesse bem a sua parte O mundo estaria bem melhor Eu tento fazer a minha parte muito bem Eu espero estar conseguindo Viu que bonito? Brilhante a iniciativa do Top Shop Mais uma vez o Top Shop Mostrando a sua integração com Nova Iguaçu e com a Baixada Fluminense Eu tenho muito orgulho em mostrar coisas positivas Nós aqui mostramos tantas coisas que precisam ser feitas Mostramos também quando acontecem coisas bonitas na nossa Baixada Fluminense Vou falar de Tereza Petsoudi A Tereza é uma bailarina de renome internacional É um orgulho da Baixada Fluminense Do nosso estado e do Brasil Eu gosto Sou fã de cadeirinha da Tereza Petsoudi O Fala Baixada de hoje está terminando Quero muitíssimo agradecer mais uma vez O prestígio frequente da sua companhia Lembrando que Sexta você tem um encontro marcado com a gente Aqui na nossa CNT Um grande abraço e até sexta Tereza Petsoudi